Eu vou flechar, todo mundo vai comer. Já para de meitar, Vitor. Já vai lá. Já vai lá, Vitor. Isso. Quando ele me atirar, é a hora. Eu vou flechar. Espera a minha flecha. Tirei, tirei! Flechei. Chego. Nossa senhora. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal.